Laroyeixo Em macumba de catiço Ina, Ina, Bojubá Exumarabô 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 Ele, 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 alô Exumarabô 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 Ele, 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 alô A minha noite ao cair da madrugada Galo, canta e amorada E aí da turite é Não sei aonde começou a caminhada Entre um sacalo e estrada Sei já de onde vier Ele é o marco, o senhor das oferendas O homem das velhas lendas Que faz o sangue gelar Ele é o bucho que faz curar Faz feitiço em macumba de catiço Ina, Ina, Bojubá Exumarabô 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 Ele, 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 alô Exumarabô 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 Ele, 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 alô Lá, roi eixo